A escolha da profissão a ser seguida é sempre uma tarefa muito difícil. São muitos medos, dúvidas, receios e com o objetivo de ajudar os seus alunos nessa difícil missão, o Colégio Lourenço Filho realiza hoje a sua oitava-feira das profissões. Palestras e orientação profissional prometem oferecer total apoio aos seus pré-universitários. Eu estou aqui com a coordenadora do ensino médio, Silvânia Abreu, que participou da organização do evento da Feira das Profissões. É gratificante para você, no fim do evento, saber que tudo deu certo e que você vai ajudar na vida dos alunos? Sara, é sim. Foi gratificante. A feira aconteceu da forma como a gente pensou, atendeu todas as expectativas. O Colégio Lourenço Filho se sente com o dever cumprido de ter colaborado. Obrigada. Somos os corredores do Colégio Lourenço Filho nos intervalos da Feira das Profissões. Esses são os dois ex-alunos que estão fazendo palestras. Estava sentindo falta desses corredores? Senti toda a saudade do colégio? É uma sensação de muita saudade. Eu me vejo nesses corredores, me vejo nessa carteira de terceiro ano, com essa mesma farda, não com a mesma logomarca. E assim, relembra aquela incerteza da vitória no vestibular ou não. É algo que a gente rememora quando adentra esses portões. É bom saber que, retornando para o colégio, você pode passar todo o seu conhecimento para os alunos do terceiro ano? Ah, com certeza. É um privilégio estar passando o que a gente já viveu, tanto aqui no colégio, como o que nós aprendemos na faculdade. Espero que eles venham a absorver o que nós passamos para eles e tenham um futuro como o nosso. E o que acontece? Ter essa perspectiva, uma profissão que vai te garantir espaço, vai te garantir lugar, é muito interessante. E a contabilidade não só garante lugar para o novo, para o intermediário e para o cronologicamente mais antigo, como ela te dá espaços em todos os locais. Bom, eu estou aqui com a Lona Galiza, do terceiro ano, sede central. Luana, o que mais te chamou a atenção dessa Feira das Profissões? Bem, a palestrante Isabelle Estudas, ela mostrou como foi importante falar sobre arquitetura e tirou várias dúvidas das pessoas que tinham dúvidas entre uma parte da arquitetura relacionada ao design e também um pouco a engenharia. Então, isso me chamou bastante a atenção. Obrigado, Luana. É uma profissão muito árdua, mas também muito prazerosa para quem gosta. E eu nasci para ser empreendedor. Hoje eu posso assegurar para vocês que sempre tem uma profissão que tem muitas oportunidades. quando a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer de verdade. A gente tem que aprender o que a gente se propõe a fazer. A ciência que a gente escolheu. O jornalista aqui falando com a gente, ele tem 10 anos no ramo de jornalismo. Qual a importância de estar aqui e compartilhar essa experiência jornalística com esses jovens que estão começando a entender o profissionalismo agora? Eu acho que essa hora é fundamental de pensar o que eu vou querer ser da vida. E na questão do jornalismo, é muito bacana, muito interessante. É um mundo fascinante que a gente conhece a cada dia, que a gente descobre a cada dia. E essa oportunidade que a escola está dando aqui para os alunos é interessantíssima. Porque muitos estão com a cabeça aberta, prontos para receber informações. E é isso que a escola está dando aqui, que a faculdade está dando para vocês. Obrigado, Webster. Agora eu estou aqui com um aluno chamado Leonardo, da sede Parangaba. Leonardo, você já escolheu sua profissão? Provavelmente vou optar por tela informática. Está tendo uma exposição muito bacana, muito boa. E nessa exposição está realmente tirando minhas dúvidas, porque os profissionais são muito bons e conseguem tirar as nossas dúvidas. Então, é uma coisa que o colégio faz, que ajuda bastante para a gente conseguir saber o que a gente vai querer fazer no futuro. Obrigada. Esse é o Jeff Peixoto, coordenador de comunicação no Colégio Lorenzo Filho e coordenador do Grupo Geração de Conteúdo. Jeff, esse é o nosso último ano. Vai sentir nossa falta? Não vou sentir porque eu não vou largar vocês, eu vou acompanhar na faculdade. Acho que o Geração de Conteúdo é bacana, porque não só promove esse tipo de ação com os alunos, de poder despertar o universo da comunicação, mas também formar amizades. Então, assim, eu acho que é um grupo bacana. Você, né, 2012, 2013 e 2014 agora se despedindo. E vai continuar sendo o conselho desse projeto de Geração de Conteúdo, que já é um sucesso na escola. Obrigada. Por nada. E essa foi a última cobertura da TV CLF com o Grupo Geração de Conteúdo 2013. Porque agora é com a equipe de 2014. Valeu!